O arcabouço fiscal, sem dúvida que não é um grande marco fiscal que vai alçar o Brasil a voos sustentáveis de crescimento, vai ser de novo o voo de galinha, o voo de galinha manca. Não tem como fugir disso porque as raízes dos nossos problemas que impedem o crescimento econômico, que mina a produtividade da economia, isso continua inatacado. Então não tem como mudar o nosso crescimento no longo prazo. Mas também não é um descalabro completo, não é um check-in branco. Tem seus furos, sim, ele é ruim, pra mim ele é pior do que era o teto de gastos, mas ele foi despiorado desde que foi apresentado. Agora, quando eles fizeram a divulgação, que foi no final de março, e depois quando teve a peça original, realmente ali era quase um check-in branco, porque ele estava, inclusive, revogando de forma velada a lei de responsabilidade fiscal, porque o não cumprimento das metas nem configuraria uma infração da LRF. Então, tá. A meta era só pra constar. Agora mudou, tá um pouquinho mais restritivo, depois que o relator alterou e que foi aprovado na terça-feira, dia 23 de maio, a gente teve a introdução dos contingenciamentos de gasto, que tem uma revisão da meta a cada dois meses, e também novos gatilhos. Então, se não cumprirem as metas, ainda vai poder criar novo cargo obrigatório, despesa obrigatória, enfim, uma série de gatilhos que ajudam a minimizar o estrago fiscal que poderia ser, pelo menos, no arcabouço inicial. Dito isso, eu não acho que esse arcabouço vai levar o Brasil pra Argentina. Tem risco, ele pode piorar, daqui a pouco a questão política pode abrir brechas, a gente precisa sempre manter a guarda elevada, porque, aí volta o que a Josi comentou, a premissa que esse governo parte é a premissa de que gasto é vida e que não pode ser reduzido de forma alguma. Então, o arcabouço fiscal ou qualquer outro regime fiscal, ele serve apenas pra agradar ao incômodo do mercado que fica enchendo o saco do governo. Porque, pra ele, ele aumentaria o gasto ao máximo. Já que ele não pode, ele tá, ok, isso aqui vocês aceitam? Então tá, vamos assim. Mas a premissa é não reduzir o gasto. E a qualquer ajuste fiscal, ele deve vir ou via aumento de arrecadação, ou aumento de diminuir a sonegação, enfim, alguma outra mágica pra aumentar a arrecadação. Ou o que seria o ideal? O crescimento econômico. Daí, a grande insistência do Lula em reduzir a fórceps e, logo, a taxa de juros. Porque esse é o grande plano econômico dele. Já que eles não podem, porque não querem jamais reduzir gasto público, e se a arrecadação não sobe, haverá um déficit, a única forma é, vamos fazer a economia bombar, aí aumenta a arrecadação, resolve o problema fiscal, todo mundo fica feliz e ninguém incomoda mais. Então esse é o grande objetivo pra reduzir logo a taxa de juros. Só que não é tão simples. Então, já que não pode reduzir a taxa de juros, agora a nova, a outra estratégia, o novo pilar deles é o crédito subsidiado. Cada vez mais estão falando de como aumentar o crédito subsidiado. Só que a gente tá um pouco calejado da experiência com a Dilma, que isso foi um programa que foi muito abusado. O BNDES, o Banco do Brasil, Caixa Comunica Federal, os bancos regionais, BNB, BRB, ali foi um abuso completo dos bancos públicos. E hoje a gente tem um nível de supervisão e transparência maior no que pode ser feito com o BNDES, por exemplo. Então não é mais tão simples, toca o BNDES aí, vamos... O PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, o que eles fizeram naquela época, 2011 até 2014, era crédito subsidiado com juros nominal de 2,5%. Nominal, com a inflação já estava em quase 10%. Não tem como não dar errado. Hoje é mais difícil por essa via. Por isso eu digo até que o governo PT agora está mais amarrado, ele não consegue fazer tudo o que gostaria. Mas esse é o plano. Fazer a economia bombar, ah, eu vou de galinha? Azar, a gente consegue pelo menos ganhar um pouco de tempo. Só complementando em relação às críticas do arcabouço, né? De fato, despiorou da última versão, mas assim... Despiorou virou uma palavra... É, foi pro vocabulário agora. Mas o que não me desce são os pontos das punições, que não são punições, como é que chama? Sanções. Sanções, não. Ajustes, não. Contingenciamento? Não, era até um termo mais popular, enfim. Mas assim, que são os puxões de orelha ali. Porque pra mim isso não é punição. Ah, se você ultrapassa aqui os limites, você não pode reajustar salário. Ou criar novos cargos. E, cara, mas isso é o básico. É o que sempre deveria ter sido feito, né? E aí tá. Aí depois vai seguindo e tudo mais. Então assim, aí tem uma outra versão de punições, né? Criação de novas despesas e tudo mais. Inclusive também tem o ponto de liberar crédito suplementar. Que é um... É uma brecha... É um risco. Brechona, né? Outra coisa, esse novo arcabouço, ele não é emenda constitucional. Ele é por lei complementar. Então, o que isso significa na prática? Que os ajustes vão ser muito mais fáceis. E quando o chefe do executivo, vulgo Lula, ele extrapolar ali, ele vai simplesmente ter que se justificar no próximo ano ali, se justificar formalmente. Então assim, é justamente essa... A gente vai dar um jeito. É só se justificar. Então é nisso que eu vejo o maior perigo, assim. Então vocês não acreditam, por exemplo, na manutenção desse arcabouço por muito tempo. Até pegando o que já aconteceu com o anterior, o teto de gastos. Foi em 2016, era pra durar 20 anos, com uma revisão em 10, né? Ou seja, a gente teria que discutir em 2026. E durou 6 anos, né? O teto de gastos, ele... E já, né? Tomando um tiro no meio do caminho. O teto de gastos... Cheio de furo. Sem deixar de mencionar, vamos ser honestos, o governo passado, inclusive, teve o exemplo do parcelamento de precatórios. Sim. Então o teto de gastos foi, sim, burlado. Só que se o teto de gastos era mais rígido e foi burlado, imagina esse, que é mais... Proxo. Esse é mais fácil de burlar, que é mais fácil alterar. Você vai lá, altera e não tá burlando. Mas só pra responder do dólar, pra onde vai o dólar, que é sempre a pergunta derradeira. Pra mim, sim, o momento atual, ele é de oportunidade pra quem quer dolarizar patrimônio, porque eu digo que os fatores externos, eles estão favoráveis para o Brasil, pra nossa moeda. O dólar saiu de pico, olhando pelo índice dólar, que é o dólar em relação a uma cesta de moedas de reserva. O dólar tava em 115, que foi um pico de 20 e poucos anos, ano passado, e agora tá em 104, 103. Então deu uma arrefecida e a tendência não é do dólar voltar a se valorizar no restante do mundo. Isso é bom pro real, ajuda a nossa taxa de câmbio. Mas internamente temos esses riscos. No momento, esses riscos estão contidos, relativamente contidos. Ah, o real vai pra 4, vai pra 3? Não, não vai pra 3. Pode ir pra 4,5? Honestamente, pra mim tem espaço pra se apreciar ainda mais. Não estou apostando com isso. Se for pra esse patamar, eu vou encher os bolsos. Pra mim, esse é o recado. Porque os riscos estão aí e o que pode acontecer no ano que vem, acho que o ano que vem é importante justamente pela questão do Banco Central da presidência. Em meados de 2024, a gente já vai saber quem vai ser o indicado. Então, volatilidade cambial já pode começar no ano que vem. Não é em dezembro que vai começar. A gente adianta sempre. No mercado financeiro adianta as coisas. Então, esses são riscos. E, claro, o mercado se antecipa e vai precificar. Se daqui a pouco ficar claro que um galípulo da vida se revelar ainda mais heterodoxo, e a ele é o indicado pra presidência do Bacen, o mercado antecipa isso e já coloca o câmbio mais alto em meados do ano que vem. É, sobre essa questão de câmbio, né, é muito complicado você falar sobre direção de moedas, porque, primeiro, o que tem no mínimo é uma relação entre duas moedas. E aí você pega dólar e real, cada um vai ter um seu banco central com uma taxa de lucro diferente, metas de inflação diferentes, coisas acontecendo nos países ao mesmo tempo. Então, é muito complicado fazer previsão pra isso, até porque é um sistema que reage à previsão. se todo mundo acha que uma coisa vai acontecer, talvez aconteça só por conta disso, né, então é muito difícil. Mas o que eu penso é que se os Estados Unidos têm estruturalmente uma inflação mais baixa do que a nossa, e é o que acontece, né, com exceção por ano passado, devido ao que aconteceu na pandemia, mas a tendência lá é uma inflação mais baixa com mais crescimento econômico. É um país que tem menos gargalos de infraestrutura, que ele é mais dinâmico em termos de economia, é muito mais fácil se você abrir um negócio, se você contratar gente, se você demitir pra não deixar o seu negócio quebrar, é outro mundo com muito mais acesso à tecnologia, basta ver o que está acontecendo agora, as IAs, né, quase todas estão lá nos Estados Unidos, então o que vai acontecer com um país que está à frente desse processo em comparação com outro que não está? Então, se você tem a chance de poder começar ou até avançar no seu processo de dolarização do patrimônio, você deve aproveitar essa chance, por mais que o dólar possa cair ainda mais. Você não é a primeira pessoa que fala de 4,50, já vi muita gente falando que isso pode vir a acontecer, e de fato, pode, né, se a gente continuar com juros altos aqui, esse diferencial grande pra economia americana, né, e com essa tendência do pessoal ver que, olha, o dólar vai ter menos demanda porque China e Brasil vão transicionar em Yuan, né, ah, os BRICS querem criar uma própria moeda, a Rússia não já está mais usando o dólar por conta da guerra da Ucrânia, e enfim, o pessoal está olhando dessa dinâmica acontecendo e vai ter menos reservas em dólar, isso pode vir a acontecer, mas a Libra já foi moeda de reserva mundial e não foi por isso que o real se apareceu contra a Libra no longo prazo depois que ela deixou de ser, né. É, e acho que é importante também que a aprovação do arcabouço, por pior que ele possa ser, já tira essa incerteza do meio do caminho, então, ah, qual vai ser o regime fiscal desse governo, a gente já sabe, então já está precificado, então tira isso de cena e agora vai ser a próxima reforma tributária ou sei lá qual vai ser, então isso também ajuda a pelo menos distensionar o mercado, a volatilidade, a taxa de câmbio caiu bastante nos últimos dias, porque já está dado o cenário, o pior de tudo, a incerteza muitas vezes é pior do que o fato em si, então agora que temos o arcabouço, é isso, então tá, vamos trabalhar com ele, esse é o nosso marco fiscal, é isso. Esse é até um ponto interessante, porque quando saiu o novo arcabouço, o mercado subiu, o pessoal, ué, estou vendo todo mundo aí falar que é ruim e o mercado subiu, acharam que ia ser pior, matou a pau a bolinha, ou quando saiu, por exemplo, a alteração na política de preço da Petrobras, aí Petrobras subiu, o pessoal falou, ué, mas estou vendo que é ruim e o negócio está subindo, porque se você espera tomar uma surra e ganhar só um tapa na cara, você fica feliz, no final das contas, não está tão ruim assim, exatamente, você tinha uma expectativa muito pior do que foi a realidade, não quer dizer que é o melhor dos mundos, os mais, né, bem graça, a analogia, né, exatamente, pensando que poderia acontecer é menos pior, mas eu te cortei, Josi, por favor. Não, não, só ia complementar, agora eu já vou complementar outra coisa antes, essa questão do preço da Petrobras também já tinha sido anunciada ano passado pelo Prats, que ele participava de um movimento na bancada petista contra os lucros absurdos, né, contra a distribuição de dividendos e tudo mais, que eles iam acabar com isso. Então, óbvio, Prats entrou na presidência da Petrobras e isso já estava muito, assim, previsto, né. E aí